Segundo raio solar, chama amarelo dourado, mestre Kutumi, arcanjo joviel e constância, chacra da coroa, chamado também o chacra lotos de mil pétalas, desenvolvimento, sabedoria, iluminação, constância, paz, percepção, discernimento, intuição, equilíbrio, entendimento, caminho do meio. Dia da semana mais intensificado, domingo. Querido irmão, querida irmã, veja-se agora envolvido por uma belíssima bola de cor amarelo dourado e repita comigo. Eu sou, eu sou, eu sou. A iluminação e a sabedoria do segundo raio solar, amarelo dourado em ação, carregando-me com paz, intuição, discernimento e equilíbrio, para que eu viva minha vida com sabedoria. Amados arcanjos joviel e constância, e anjos da segunda esfera, preenchei minha consciência com a iluminação de Deus e a constância no serviço à luz. Invocação Bem amada presença, eu sou, fonte de tudo o que existe, presente em todos os corações. Nós vos amamos e adoramos. Sabemos que toda a vida vos pertence, e que nos dá em nossa vida, nossa inteligência e nossa substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor e em vossa força vitoriosa, para que assim defendidos possamos trilhar com segurança o caminho. Guiai-nos em direção à verdade e à iluminação que nos hão de libertar. Que o vosso amor divino permaneça sempre conosco, irradiando-se através de nós para abençoar toda a vida que contactarmos. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Poderosas e bem amadas legiões de luz, vós, mestres ascensionados e seres cósmicos, sete arcanjos, sete chorrãs, sete Elohim, hierarquia angélica, reino dos elementais e da natureza, grande fraternidade branca, e principalmente vós, mestre Coutume, deusa e deus Meru, mestre Vitória, arcanjo, chofiel e constância, Elohim, Cassiópia e Minerva, e todos que servem no segundo raio. Apresentamos a vós as nossas súplicas. Vinde e permanecei conosco nestas instruções. Carregai-nos com o vosso amor e iluminação, a vossa sabedoria e a vossa paz, e as mantenha para sempre. Nós profundamente vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Ao Sagrado Cristo Interno Amado e Sagrado Interno, eu sou em meu coração. Eu vos amo e vos adoro. Eu sou a chama dourada do amor e iluminação do Cristo cósmico, que me envolve a toda partícula de vida com a qual eu entro em contato. Eu sou a iluminação e a sabedoria divinas que me guiam em tudo o que faço. Eu abençoo tudo o que toco. Eu sou, consciente de que em meu corpo físico vive a chama da cura, que me restaura e purifica de toda imperfeição. Eu sou, consciente de que em meu corpo físico vive o infinito poder do suprimento para qualquer exigência e necessidade. Eu sou, consciente de que em meu corpo físico vive a iluminação de minha consciência externa. Eu sou, consciente de que em meu corpo físico vive a inteligência que prova através da forma a perfeição que jaz na essência primeva. Eu sou, consciente de que existe somente uma força, um poder, Deus em meu coração, e que esta força atua na medida da fé que nela ponho. Portanto, manifestai-vos, sagrado Cristo interno, em meu coração, e deixai que se cumpra o plano divino em mim agora. Eu agradeço, agradeço e agradeço. Apelo ao bem-amado Senhor Gautama. Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou em nós, apelamos a vós majestoso e magnânimo Senhor Gautama. Preenchei o nosso mundo com o vosso equilíbrio perfeito e auxilia-nos a trilhar sempre o caminho do meio. Cumulai o nosso mundo de paz e amor nos servir para que possamos vigiar e manter inalterado o controle de nossa energia. Auxiliai-nos a conservar a dignidade e o autodomínio de nossos atos e queira que se realize para todo discípulo da era da liberdade aquilo que pedimos para nós. Agradecemos profundamente o vosso serviço prestado à humanidade, Senhor Gautama Buda. Reverência pela Vida Em nome do Cristo Solar em meu coração, como um chela em evolução no caminho da mestria ascensionada, ofereçam-me inteiramente ante o altar da vida. Inclino-me em profunda referência pela vida. Ajoelho-me em gratidão e reverência à presença universal eu sou, da qual eu sou uma célula e que me sustenta continuadamente. Inclino-me em reverência ante os amados mestres ascensionados da grande fraternidade branca, arcanjos, eloíns e seres cósmicos, que governam o desenvolvimento deste planeta e que bondosamente viram o potencial de serviço de minha corrente de vida. Eu sou grato e amo a cada um. Ante esses augustos seres, eu sou em intensa devoção. Inclino-me também em gratidão ante a vida dos reinos angélicos e elemental, que formam o ambiente em minha volta, visível e invisível, e cujo serviço assegura minha existência neste planeta. Eu vos amo, abençoados seres de luz. Inclino-me ainda em referência ante a vida de Deus dentro de cada ser humano, porque eles também estão no caminho em direção à sua própria libertação espiritual. Sem a luz de cada um, o plano divino não poderá manifestar-se plenamente neste planeta. Eu sou, expandindo, 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 minha profunda reverência pela vida. Com infinita gratidão, aceito que assim é. Amado, eu sou.